Abertura Traz a baliza para o João Almeida Deixou para Tony Pérez De novo para o João Almeida Deixa para Platero João Almeida Platero João Almeida bem jogado João Almeida tem gol Que belo passe do João Almeida E à boca da baliza Letal como costume Tony Pérez encosta para o segundo Mas meio golo Inês É do João Almeida Magalhães Bem Verona Bem jogado Tem espaço Esticada Defendeu Mola Ainda vai em segunda vaga Bolo Latero Está com o stick quente Volta a marcar Na recarga Uma esticada de Verona Violenta Esticada de Verona E poder corrigir Alguns movimentos Lá vai o Sporting Com o Nolito Má recepção Mas a bola sobra para o Nolito O passe é bom E o golo Estava a pedi-la O João Soto Estava danadinho Para marcar E agora O prazo é outra vez Meio golo Defensivo Com golos De bom recorte Golos Está indignado Com esta decisão E a bola para o Sporting Com o Tony Pérez Lá vai o Sporting Que ia perder a bola Por via do opositor Estar ali muito perto E marca finalmente Tem-se que ficar a terceira Que Verona consegue marcar A bola andou ali Bateu Bateu e rebateu E depois Verona